Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Essa é boa Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Você não pensa nevo a insistir E eu não durmo a sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo Os momentos tão felizes que passamos Se morrer ou morrer junto contigo E ao dormir Sozinha este ver em seus lençóis Na praça e o travesseiro em vez de nós A impressão irá sentir o meu calor Vá Agora já que eu vi posso sonhar Sentir as tuas mãos a me apagar Viver do após desse amor Como pode Pois seres como nós viver assim Eu louco por você Você por mim E agora tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre me escutando este amor E ao dormir Sozinha este ver em seus lençóis Abraço e o travesseiro em vez de nós A impressão irá sentir o meu calor Vá Agora já te ouvi posso sonhar Sentir as tuas mãos a me apagar Viver do após desse amor 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 Me dá explicação Eu fico assim Esperando por você Conto as horas pra te ver Vou vivendo nesta solitana Quando chega a madrugada As luzes se apagam Nem a solidão A saudade me apavora Vou a mil por hora em sua direção Sentindo o rosto do seu beijo Passo a noite, eu vejo o dia amanhecer Outra noite passa e a gente não se vê Esse amor de novela já virou a tela do meu coração Reduz sai de cena, é pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela Atriz mais bela Só me faz sofrer Vou sair de cena Tentar te esquecer Vou sair da sua vida Tentar te ver Tentar te ver Tentar te ver Esperando por você Conto as horas pra te ver Vou vivendo nesta solitana Quando chega a madrugada Todas as luzes se apagam Não tem a solidão A saudade me apavora Vou a mil por hora em sua direção Sentindo o rosto do seu beijo Passo a noite, eu vejo o dia amanhecer Outra noite passa e a gente não se vê Esse amor de novela já virou a tela do meu coração Reduz sai de cena, é pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela Atriz mais bela Só me faz sofrer Vou sair de cena Tentar te esquecer Vou sair da sua vida Esse amor de novela Já virou a tela do meu coração Reduz sai de cena, é pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela Atriz mais bela Só me faz sofrer Vou sair de cena Tentar te esquecer Vou sair da sua vida Alô, Amado Batista Alô, Amado Batista Alô, Amado Batista Aqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-sabor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi, foi, foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje eu tô só Eu tive um amor Amor tão bonito Por aqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-sabor Meu ex-sabor Meu ex-sabor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Mas eu estou sozinho Tanta dor Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Tanta dor Tanta dor Tanta dor Tanta dor Ele telefone E logo desaparecer Depois de muito tempo acordado E já cansado de tanto sofrer, sofrer, e esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você, e você apareceu em meu quarto, e sorrindo me estendeu a mão, Atirou-se em meus olhos e meitou-me, quando eu gostava, e matando a paixão recolhida, num delírio de felicidade, em soluço você me dizia, amor, que saudade, E de repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo, e logo desapareceu, E de repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo, e logo desapareceu, Alô, milionário, pra você, alô! Quando eu comei, não te vi, me desespero, minhas lágrimas molharam a dor do meu travesseiro, Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você, amor, como é triste acordar, e não te ver, Um som pra você, Brasil, enquanto descanso, caralho da pedra, Agora eu vou, aonde é certo, caralho, cabalho, 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 cabalho! E de repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo, e logo desapareceu, E de repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo, e logo desapareceu, Quando acordei, não te vi, me desespero, minhas lágrimas molharam a flor do meu travesseiro, Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você, Amor, como é triste acordar, e não te ver, e não te ver, Eduardo do Costa e Leonardo do Cabaré! O primeiro grande sucesso do Cabaré! Alô, Paraná! 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 E sabe, eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem E vou O cristal é E por assim não tem mais que o seu truque Pensamentos Pensamentos Absurdos Traí O meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que meu dinheiro Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe, eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem Eu sei que não tem jeito Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Eu tenho Eu tenho A minha estrada Quem sabe, eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que ninguém ainda tem Ninguém ainda tem A mulher aqui Tô bebendo mais que o pala mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desprementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da salveira e essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que o pala mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desprementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da salveira e essa comigo Saideira da solidão Oh coração Vem com o Robson Sam Eu também tô com o Robson Sam A noite no meu quarto Solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem Sem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem Vem Me traz a felicidade Eu bendito Teve amor E eu já não sei o único A noite no meu quarto Mais forte Mais forte Pensamento vagueia Onde está você E eu já não sei o único Que não vem me amar E eu já não sei o único Mais forte Vem 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 matar a saudade Tô louco por você Tô louco por você Tô louco por você Tô louco por você Vem 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 Me traz a felicidade Eu prefiro ter esse amor, deixa do jeito que for Vem, vem lá para a vontade Que vontade de te ver Tô cansado de te procurar Telefono, você nunca está Diz pra mim se ainda faz sentido te desejar Vem andar assim meio assustado Será que você tem evitado? Diz pra mim se ainda faz sentido te procurar Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e basta em mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Se eu sou um caso errado Se você sou um caso errado Se você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e basta em mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e basta em mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Quando a gente se amou a primeira vez O amor em nós dois a primeira vez E o sorriso invadiu nossos lábios A primeira vez Quando a gente se amou a primeira vez Foi tão lindo o amor que a gente fez Foi tão bom dividir com você Sua primeira vez Nossa primeira vez Quando eu pensei que já estava no seu coração Você me olhou dentro dos olhos e disse que não Deixei você porque achei que eu estava sonhando E quando acordasse estaria ao seu lado te amando Então o barulho da porta Então o barulho da porta me trouxe De volta a minha lucidez Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o gosto Da nossa primeira vez Quando a gente se amou a primeira vez Foi tão lindo o amor que a gente fez Foi tão bom dividir com você Sua primeira vez Nossa primeira vez Nossa primeira vez Quando eu pensei que já estava no seu coração Você me olhou dentro dos olhos e disse que não Deixei você porque achei que eu estava sonhando E quando acordasse estaria ao seu lado te amando Então o barulho da porta me trouxe de volta a minha lucidez Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o gosto Da nossa primeira vez Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o gosto Da nossa primeira vez Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o gosto Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o gosto Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o gosto Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o gosto Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o gosto Mas se a gente pudesse enxergar a distância de um coração Eu teria cortado o caminho, evitado o espinho da desilusão Nem vou tentar deixar você, eu aprendi só de querer Não vai ter outra pra ocupar a sua falta Eu sei você, sou menino, desamparado e sem destino Não adianta me pedir pra ir embora O meu erro foi acreditar que seria sincera Que eu era o homem que você gostaria de amar Mas se a gente pudesse enxergar a distância de um coração Eu teria cortado o caminho, evitado o espinho da desilusão Nem vou tentar deixar você, eu aprendi só de querer Não vai ter outra pra ocupar a sua falta Eu sei você, sou menino, desamparado e sem destino Não adianta me pedir pra ir embora Não vai ter outra pra ocupar a sua falta Não vai ter outra pra ocupar a sua falta Eu yer no pedir pra estar que eu tenha Eu nem amigo há, eu não tenho amor Hoje sei que estava errado Pude descobrir Tanto amor me fez criança Sem razão eu te feri Te procurei noutros lençóis Debreia e cara A solidão me mostrou Sem você eu sei quem sou Sem ninguém, sem seu amor Estou perdido no meio do caminho Torturado, parado, sozinho Te pedindo pelo amor de Deus Venha me buscar Eu preciso te ver novamente Que se dane o que pensa essa gente Não sou frágil, mas é complicado Viver sem você Ah, vem me levar com você Já cansei de ficar sem carinho Sozinho com essa solidão sem fim Ah, por favor, me dê uma chance Preciso provar que te amo Ninguém vai te amar Mais do que eu Acredite por Deus Estou perdido no meio do caminho Torturado, parado, parado, sozinho Te pedindo pelo amor de Deus Venha me buscar Venha me buscar Eu preciso te ver novamente Que se dane o que pensa essa gente Não sou frágil, mas é complicado Não sou frágil, mas é complicado Viver sem você Ah, vem me levar com você Já cansei de ficar sem carinho Sozinho com essa solidão sem fim Ah, por favor, me dê uma chance Preciso provar que te amo Ninguém vai te amar Mais do que eu Acredite por Deus Acredite por Deus Acredite por Deus Por Deus Acredite por Deus Hoje à noite eu quero muito te encontrar Passei a semana sozinho pensando em você Louco de saudade vou Seguir meu coração Preciso te ver Namorar com você Paro meu carro em frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Buzino duas vezes pra chamar a sua atenção Preciso te ver Namorar com você Amor no carro Sentindo todo o seu perfume A lua feito um vagabundo Iluminando eu e você Amor no carro Carinho que não é pecado No vidro todo embaçado O teu nome Escrito outra vez Paro meu carro em frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Ajeito meu cabelo no retrovisor A lua feito um vagabundo A lua feito um vagabundo Iluminando eu e você Amor no carro Carinho que não é pecado No vidro todo embaçado O teu nome escrito outra vez O teu nome escrito outra vez Amor no carro Sentindo todo o seu perfume A lua feito um vagabundo Iluminando eu e você Amor no carro Carinho que não é pecado No vidro todo embaçado O teu nome escrito outra vez O teu nome escrito outra vez Outra vez O teu nome escrito 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 outra vez Pela e macia A carne de caju Saliva doce, doce mel Meu juro são Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacaiana Vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacaiana Vou te desfrutar Morena, troficana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai. Morena, troficana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Sanga rosa, quero o gosto e o sumo, meu maduro sapo de joar, sabor de caba teu olhar noturno, beijo traboso de um burcajá, pele macia, a carne de caju, saliva doce, doce, mel, meu juro sul. Linda morena, fruta de vestemborana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar, linda morena, fruta de vestemborana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar, morena tropicana, eu quero teu sabor, ai, 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 Eu quero teu sabor, ai, 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 Já vou te acabar teu olhar, meu duro Beijo pra voço de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, meu juro sul Linda morena, fruta de vestemborana Caldo de canacaiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vestemborana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena, fruta de canacaiana, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero o teu sabor Por que você não fica mais um pouco, esqueça qualquer outro compromisso Depois de tudo que nós enfrentamos, aposto vai valer o sacrifício Desculpe se eu volto nesse assunto, mas é que ainda adoro muito aqui dentro Talvez uma palavra entre tantas tão ingratas, possa glarear meus pensamentos Eu sei que a tempestade já passou, mas não se esquece um voo turbulento Se estamos apostando em recomeço, esse é o preço Preciso muito mais que um juramento Preciso desse amor que é verdadeiro, nem me fale de individualidade Quem ama gosta de ser dependente, divide um com o outro a liberdade Preciso desse amor que é verdadeiro, que ultrapasse os limites da razão Felicidade quer cumplicidade Você e eu em um só coração Desculpe se eu volto nesse assunto, mas é que ainda adoro muito aqui dentro Talvez uma palavra entre tantas tão ingratas, possa glarear meus pensamentos Eu sei que a tempestade já passou, mas não se esquece um voo turbulento Se estamos apostando em recomeço, esse é o preço Preciso muito mais que um juramento Preciso desse amor que é verdadeiro, nem me fale de individualidade Quem ama gosta de ser dependente, divide um com o outro a liberdade Preciso desse amor que é verdadeiro, que ultrapasse os limites da razão Felicidade quer cumplicidade Felicidade quer cumplicidade, você e eu em um só coração Preciso desse amor que é verdadeiro, nem me fale de individualidade Quem ama gosta de ser dependente, divide um com o outro a liberdade Preciso desse amor que é verdadeiro, nem me fale de individualidade Preciso desse amor que é verdadeiro, que ultrapasse os limites da razão Felicidade quer cumplicidade, você e eu em um só coração Você e eu em um só coração Você e eu em um só coração Felicidade quer cumplicidade, você e eu em um só coração Fui uma pavela navegando Na linha do horizonte do seu mar O vento que secou As tuas lágrimas A mão sempre disposta A te ajudar Fui a palavra certa Na hora exata Um amor sem peso e sem medida Talvez a melhor parte da sua história Quem sabe um problema em sua vida Seu medo de amar foi maior Do que esse amor que você jura nunca esquecer Mas só hoje eu posso entender Sempre sobrou em mim o que Estava faltando em você Fui sem medo de amar na paixão Pois o fim Teu amor foi demais Que te afastou de mim Mas se quer esconder O que o tempo mostrou Também posso dizer Que eu não quero mais esse amor Seu medo de amar foi maior Seu medo de amar foi maior Do que esse amor que você jura nunca esquecer Mas só hoje eu posso entender Sempre sobrou em mim o que Estava faltando em você O seu medo de amar O seu medo de amar Na paixão Pois o fim Meu amor foi demais Que te afastou de mim Mas se quer esconder O que o tempo mostrou Também posso dizer Que eu não quero mais Que eu não quero mais Que eu não quero mais Esse amor O seu medo de amar Na paixão Pois o fim O teu amor O teu amor foi demais Que te afastou de mim Mas se quer esconder O que o tempo mostrou Também posso dizer Que eu não quero mais Esse amor Esse amor Que eu não quero mais O teu amor Que eu não quero mais